Oh, 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 diante da faculdade da vida Oh, 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 e da universidade da vida em minha mente vivida Oh, 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 tan, 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 tan Palavras são contadas, letras são mostradas E amores são sonhadas Na minha grande alma e esperança a salvar Oh, 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 as almas vivas são maravilhas Quando a sua mente está vazia Melhor qualidade de vida Quando eu tenho a sua companhia Ei, que pessoa Ah, 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 o meu sonho Ah, é um mundo novo O seu amor que me deixa louco Nas poesias em que eu conto Viva a vida com seu rosto lindo Com meu encanto Quando a minha mente se encanta O meu espírito Por dentro de ti Eternamente Vivi Um amor Mais que sexual Minha mente canta junto Do meu espírito Que tanto te ama Com as luzes E sombras Raios e rios E vida nova Uuuuuauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua